Atenção, parou tudo, parou tudo, você que está assistindo agora o programa da tarde, você com certeza tem 69 centavos na sua conta, não tem? Olha, estreou nesse final de semana um novo produto aqui da TV Meio Norte, que é o Assine e Ganhe. Atenção, você pode gastar apenas 69 centavos fazendo a sua assinatura do Jornal Meio Norte, e aí você vai ter direito a um número da sorte, que todo sábado vai ter sorteio aqui a partir das 7 horas da noite dentro do programa Meio Norte Show, tá bom? Ó, Assine e Ganhe, você pode ganhar 10 mil reais ou então uma moto zero quilômetro só gastando 69 centavos, meu povo, perde tempo não, pega a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code que está aparecendo aqui. Erlan, o QR Code não deu certo, me ajuda? Ajuda sim, nosso link já está disponível lá no Instagram do programa da tarde, tá? Lá no Stories, é só você entrar arroba programa da tarde, que está aparecendo bem aqui no cantinho, ó, arroba programa da tarde, MN, lá no Stories está o link. Você clica, vai ter um rápido cadastro, fácil, fácil, e aí você pode pagar no Pix. Tem três cotas, tá? Tem a cota bronze, a cota prata e a cota ouro. A cota bronze te dá direito a um número da sorte. A cota prata te dá direito a 10 números da sorte. E a cota ouro te dá chance a 20 números da sorte. Inclusive, uma mesma pessoa pode levar os dois prêmios do mesmo sorteio. Afinal, se você comprar a cota ouro, você tem 20 chances de ganhar. Então, se eu fosse você, não perdia tempo, assinava agora por apenas 69 centavos. Não está fácil? Nossa, está mole, mole, gente. Se você, você corria, comprava logo vários números. Porque nesse sábado já temos aí o nosso primeiro sorteio. São dois ganhadores por semana. E você, você mesmo que está nos assistindo, pode ser o ganhador dessa moto. Ou então, do prêmio em dinheiro para você gastar como quiser. E tudo isso por apenas 69 centavos. É mole, mole. Faz logo, faz agora. Coloca a família toda para concorrer. Porque as chances para você ganhar são muitas, né? É uma chance enorme para você estar levando essa bolada ou esse prêmio maravilhoso. Que é uma moto zero quilômetro para você. Assine e ganhe. É incrível. Inclusive, posso dar uma de professor? Eu vou te ensinar para você assinar e ganhar. Pode ser? Olha só. Você vai lá no Instagram do Programa da Tarde. Se você não quiser, não tiver apontando a câmera do QR Code aí. Se tiver dando algum problema, que às vezes o celular anda, é, Lama, o celular não está funcionando. Você aponta ou então vai lá no Instagram do Programa da Tarde. Arroba Programa da Tarde em mim. Está sempre aparecendo aqui, ó. Esse aqui é o Twitter. Já vai aparecer aqui o Instagram do Programa. E aí, vai lá no Stories. Você clica no link. Está aqui, ó. Você clica no link e vai aparecer isso aqui, ó. Coloca aqui para a gente. Ó. Desce aqui. Desce. Desce um pouquinho. Aí vai aparecer esses três planos aqui, ó. Pode focar aqui. O primeiro é o plano bronze de 69 centavos. Ele, você assinando o nosso Jornal Meio Norte, você gasta 69 centavos, tá? E vai receber um número da sorte. Pode focar aqui. Pode dar o zoom aqui, ó. Você vai receber um número da sorte. Quando você entrar, você vai ver esse painel. Aí, você vai clicar em assinar. Não precisa clicar agora, tá? Assina aqui. Clica aqui em assinar. E aí, você vai se direcionar para um outro painel, porque eu já te explico o que acontece. Tem um outro aqui, ó. Plano Prata, que custa 6 reais e 90 centavos. Nessa assinatura, você vai receber 10 números da sorte para concorrer a 10 mil reais ou a uma moto zero quilômetro. Nesse plano, você recebe 10 números. Ou seja, são 10 chances de você ganhar. E aqui, na cota ouro, você vai receber... Você paga 13 reais e 80 centavos e você vai receber 20 números da sorte. Ou seja, são 20 chances de você ganhar 10 mil reais ou uma moto zero quilômetro. Não tá fácil? Tá fácil demais. E ó, assim que você entrar no link que tá lá no Stories do Programa da Tarde e clicar bem aqui, ó. Pode apertar agora. Assinar. Aperta aí. Eu vou assinar os 60 centavos, por exemplo. Clicou. E aí, você vai direcionar para esse login. E aí, você tem que vir bem aqui, ó. Fazer cadastro. Bem aqui embaixo. Dá um zoom aqui, ó. Você vai aqui, ó. Em fazer cadastro, tá? Como você não tem o login feito ainda, você faz o seu cadastro e pronto. Você... É bem prático de fazer o cadastro. E você vai ficar acompanhando direto na sua tela aí os números da sorte que você vai receber. É muito fácil, meu povo. Não perca tempo, tá? Na hora de mudar a sua vida. Com 69 centavos, com 6 reais e 90 centavos ou com 13 reais e 80 centavos. Mude de vida. Assine agora, tá? E concorra. Vai muito bom, muito bom. Ó, inclusive se você assinar agora. Vai lá no Instagram. Coloca o Instagram do Programa da Tarde. Coloca aqui, ó. Arroba Programa da Tarde. Pode tirar aqui. Coloca só o Instagram do Programa da Tarde. Se você for lá e assinar agora, vai lá no Instagram do Programa da Tarde. Tem um Stories lá. Ó, vai lá. Segue lá. Tá no Stories o link. Se você for lá e assinar agora, daqui a pouquinho eu vou falar o seu nome ao vivo aqui. Que dá pra gente ver aqui quem é que tá assinando. Então vai lá agora, assine. Que já já eu volto dando aí o alô pra quem foi e fez a assinatura. Tá bom? Muito barato, gente. Tá aqui nos Stories, ó. Só você ir na bolinha. Dá um zoom. Clicar nesse link que já tá aqui nos Stories, ó. Do Programa da Tarde. E pronto. Aí você faz o passo a passo, assim como o Erlan acabou de ensinar pra vocês. Olha só. Muito fácil. Só clicar aqui nesse link que já te direciona pra página do Assim e Ganhe. Lembrando que o sorteio é semanal. Então se você compra essa semana, semana que vem, você compra de novo, né? Pra concorrer aí toda semana e mudar de vida. E a dica é chamar a família, né? Porque se você se interessou e querer comprar sozinho, já chama a mãe, chama o irmão, chama os primos. Porque a ideia é juntar a família toda pra ter mais pontos e ter mais chances de ganhar. E a gente conta com a sua participação. Então o tutorial já foi feito aqui. Perfeito, né? Corre, gente. Perfeito. Falta desenhar. Exatamente. Não é possível, gente. Então corre lá. Lá em casa já aproveita. E aproveita. E aproveita. Minha mãe também. Coloquei lá. Quem foi, quem já falou comigo no WhatsApp, pra quem eu já mandei áudio, eu não sabe. Inclusive, eu mandei até o link pra você. Não perca tempo. Aproveite. Tá na hora de você mudar de vida por 69 centavos. Vai lá. Bem.